Beleza, pessoal? Quem fala aqui é o professor Arisson Barros. Nesses próximos vídeos nós vamos gravar a correção preliminar, claro, da prova do TRF da 2ª Região. Ela acabou de ser aplicada, a TRF da 2ª Região é a região do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A galera no WhatsApp aqui está bastante empolgada e aqui vão os meus gabaritos. Não quer dizer que estejam certos ou errados, mas é a minha visão com relação à prova, ok? Vou falar dos gabaritos da prova branca, então cuidado se você fez amarelo, azul, verde, rosa, enfim. Cuidado aí com a sua prova. Banca Consulplan não foi uma prova difícil, mas também não foi uma prova fácil. Eles cobraram autores às vezes pouco conhecidos ou autores antigos ou tiraram do site Zé Moleza. Vocês vão ver daqui a pouco duas questões tiradas do Passei Direto. É um site legal, é, mas nós não esperamos questões desse lugar, na verdade. Esperamos questões de referências de verdade. Então, assim, novamente repetindo, para responder essa prova, tem que primeiro calibrar a visão para a visão da Consulplan. E esses gabaritos da Cris podem mudar. Pode ser que agora, na pressa, na correria, eu tenha interpretado alguma errada. Caso tenha alguma coisa errada, mande uma mensagem, mande o seu comentário aqui no nosso vídeo do YouTube, beleza? Bora começar, então, com sangue nos olhos. Primeira questão, uma questão boa, aliás, agradeço a pessoa que me enviou a prova, não vou dizer o nome como combinei. Vou trabalhar com as respostas preliminares. Primeira questão, questão número 21, dá uma olhada aí, que aí tem uma pegadinha. O processo de uma avaliação clínica em psicopatologia é comparado a um funil. O clínico começa coletando uma grande quantidade de informações sobre muitos aspectos do funcionamento do indivíduo para determinar onde pode estar a fonte do problema. Para obter um juízo preliminar do funcionamento geral da pessoa, é importante que o clínico adote o uso de instrumento visando estabelecer um foco em áreas que sinalizem ser mais relevantes. Para assegurar que este foco seja bem estabelecido, o instrumento adotado deve ser caracterizado por. Então, você dá uma olhada aí, claro, a aluna já tinha respondido, já tinha, não necessariamente está correto, nós vamos ver isso. Não quero que você seguisse pelas marcações da nossa colega, que gentilmente cedeu a prova para que eu comentasse. Dá uma olhada aí, panorama geral, temos três assertivas e temos que saber o que é validade, o que é padronização, o que é confiabilidade. Lembrem, lembrem que sinônimo de confiabilidade é fidedignidade, então muito cuidado. Primeiro, assertiva, confiabilidade, que é o grau de consistência de uma medida. Quem trata da consistência não é a confiabilidade, não é a confiabilidade, quem trata da consistência é a validade, perfeito? Então, a primeira assertiva está, na minha modesta opinião, volto a dizer, errada. Lembra que a confiabilidade é a mesma coisa que fidedignidade, assertiva 1, errada. Segunda, validade, que é o grau no qual uma técnica mede o que deve medir, tranquilo, a definição mais simples e clara. E três, necessita de um pouquinho de forçação de barra, coisa muito simples, só para dar um pequeno sopro para que fique correto. Olha só, padronização, que é a aplicação de certos padrões para garantir consistência entre medições diferentes. Então, o que eu estou dizendo é que a padronização é esse conjunto de padrões que eu vou utilizar, conjunto de normas e de regras para aplicar a grupos diferentes ou ao mesmo grupo, não importa. Ah, professor, mas falou em consistência, eu comecei a pensar, falou em consistência, eu comecei a pensar em validade. Não, não. Aqui eu estou falando que a padronização é esse conjunto mesmo de regras, de padrões, para que o resto funcione. Então, a três está correta também. Cuidado que tem duas partes aí na padronização gabarito dessa questão, gabarito provisório e letra D. Apenas a dois e a três estão corretas, beleza? Não tem problema, se você discordar do gabarito, manda uma mensagem. Estou aqui para isso. Questão número 22, dá uma olhada. O exame do estado mental ou o exame psíquico envolve a observação sistemática do comportamento de alguém, etc, etc. Vamos passar logo para a questão. Esses exames, eu estou falando do exame do estado mental, esses exames vão cobrir algumas categorias. E aqui nós temos cinco categorias. Eu quero saber se essas categorias fazem parte da avaliação do exame mental ou não. Esse exame do estado mental. Aí tem aparência e comportamento. Isso aqui foi fumaça ninja. Ou seja, foi assim, o cara jogou, o examinador jogou para o candidato pensar, não, isso aqui não faz parte. Mas faz. O examinador vai avaliar a aparência e o comportamento. Até porque ele quer saber se há integração entre aparência e comportamento com o restante. Aí tem o restante, processo de pensamento, humor e afeto, funcionamento intelectual, orientação, etc. Na modesta, a opinião do professor, gabarito letra D de dado, nosso gabarito provisório. Aparência e comportamento, processo de pensamento, humor e afeto, funcionamento intelectual e orientação, todos constam no exame do estado mental. Coerente aí com o Dalgala Ronda e com outros vários autores que eles cobram e às vezes eles não cobram. Na verdade, surpreendeu bastante algumas referências que eles apresentaram aqui, mas nessa 22, provavelmente gabarito letra D de dado. Questão número 23, avaliando os transtornos psicológicos, vamos marcar VUF. A avaliação clínica é avaliação em medidas sistemáticas de fatores psicológicos. Dá uma olhada porque eu falei isso em aula, olha só. A avaliação clínica é avaliação em medidas sistemáticas. Eu não sou muito bom em português, mas eu já parei para cá e imaginei que houvesse algum tipo de erro, alguma pegadinha. Como aconteceu, essa primeira assertiva está errada, apesar de ter sido colocada aqui verdadeira. Na minha modesta opinião está errada. Por quê? Acredito que o examinador criou essa assertiva, criou essa questão. Novamente eu digo, tive uma intuição aqui, não sei nem se a minha avaliação no português está certa ou está errada. Mas eu já acho, já olho para ela de um modo um pouquinho diferenciado. Imagino que alguém escreveu, não copiou e colou de algum site da internet. Então seguindo aqui, avaliação clínica é avaliação em medidas sistemáticas de fatores psicológicos, biológicos e sociais em um indivíduo com um possível transtorno psicológico. Espera aí, espera aí. Eu só vou avaliar um indivíduo com um possível transtorno psicológico? Aqui nós temos que calibrar. Pô, se fosse no CESP, com certeza é errado. Se fosse numa banquinha menor, ou a OCP, talvez estivesse certo. E a Consulplan, na minha modesta opinião, a Consulplan puxou essa aqui para o lado errado. Não sei. Vamos ver depois o gabarito definitivo. O diagnóstico é um processo de determinar se esses fatores... Essa segunda parte está correta. A primeira está errada porque, além do erro de concordância, nós podemos fazer uma avaliação clínica em pessoas normais. Então, muito cuidado aí. Segunda assertiva, a confiabilidade, a validade, a padronização são componentes importantes para determinar o valor de uma avaliação psicológica. Elas são importantes para determinar o valor de um teste, não de uma avaliação psicológica. A avaliação psicológica vai ser determinada por outros indicadores. Então, o quanto que aquela avaliação foi preditiva, o quanto que ela conseguiu encontrar algum tipo de resultado e tal, lembre-se que a avaliação psicológica pode ter testes ou não. Então, elas são a base para um teste psicológico, mas não para a avaliação de si. Mas não para a avaliação em si. Cuidado. A segunda, eu coloquei como falsa. Terceira, para avaliar diversos aspectos dos transtornos psicológicos em um primeiro momento, os clínicos podem entrevistar e fazer um exame informal do estado mental do paciente. Observações mais sistemáticas do comportamento são chamadas de avaliação comportamental. Ora, as observações mais sistemáticas do comportamento não vão ser avaliação comportamental. Na avaliação comportamental, eu trato também de aspectos informais, da própria relação, da maneira deles chegarem e tal. eu faço essa colheita aqui de informações. Então, na minha modesta opinião, deu uma truncada nesse finalzinho. Novamente, eu digo, se a minha calibração estiver errada, eu errei toda a questão. Mas eu estou acreditando firmemente nisso que eu estou falando. Então, é muita interpretação mesmo. Repetindo nessa terceira frase aqui, nessa terceira assertiva, observações mais sistemáticas do comportamento são chamadas de avaliação comportamental. Aí eu inverto e pergunto para vocês, avaliação comportamental é isso daqui? Uma observação sistemática do comportamento tem essa base toda? Talvez um ponto de interrogação merecesse essa assertiva. Vamos para a próxima. Vocês vão ver que vai encaixar daqui a pouquinho. Uma variedade de testes psicológicos. Uma variedade de testes psicológicos pode ser usada durante a avaliação só excluindo os testes projetivos. Eu continuo lendo, eu paro por aqui, eu paro por aqui. A quarta está errada. Última. Os aspectos biológicos dos transtornos psicológicos não podem ser avaliados por meio de testes neuropsicológicos. Podem sim. E isso tornou nossa vida muito mais fácil. A última e a penúltima certamente vão estar erradas. A primeira e a segunda, como eu disse para vocês, talvez eu esteja errando na calibração, mas eu acredito que estejam erradas. A terceira só que fica um pouquinho em cima do muro. Como nós não temos FFVFF, não temos aqui, eu opto pela letra A. Pela letra A, a letra mais bonita do alfabeto, como vocês sabem. Como eu disse e volto a dizer aqui, porque às vezes tem alguns alunos, ah, professor é Deus, tem que acertar tudo. Não, nada disso. Nada disso. É muita questão, é muita informação. Claro que esperamos que alguém gabarite essa prova e de preferência seja aluno nosso. Beleza? Seguindo. 24. Muito fácil. Ellen fica tonta e nauseado no fim da tarde, pouco antes da hora do marido chegar em casa. O seu médico e neurologista para o qual foi encaminhada não conseguiria identificar uma causa física. Eles suspeitam que os sintomas de Ellen têm uma origem psicológica inconsciente. Descartou a causa física, provavelmente uma causa psicológica inconsciente. Possivelmente desencadeada por seus sentimentos mistos pelo seu marido. Assinada a alternativa correta. Qual que seria? Pânico, humor, nem a pau. Transtorno de ansiedade generalizada, também não. Gabarito letra C de casa. Essa foi mais fácil e vamos ter mais questões fáceis. Beck, etc, etc. A questão fala sobre a teoria cognitivo-comportamental. Nós estudamos isso exaustivamente no nosso curso. Dá uma olhada aí quais dessas assertivas estão corretas. O que tem a ver com a visão da terapia cognitivo-comportamental. A primeira assertiva está baseada em uma formulação em desenvolvimento contínuo dos problemas dos pacientes e uma conceituação individual de cada paciente em termos cognitivos. Perfeito, correto, maravilha. Está certo. Segundo, não requer uma aliança terapêutica sólida. Falso. E isso já responde a nossa questão. Porque apenas a segunda assertiva aqui dessa questão 25 da prova branca está errada. Todas as outras estão corretas. Enfatiza a colaboração, é orientada para objetivos, é educativa, vive ser ilimitada no tempo e tem... Opa, encontramos aqui um erro. Encontramos aqui um erro. Essa de número 6 também está errada. Na verdade, tem até um Fzinho daqui. Tem até um Fzinho. O gabarito certo, então, é a letra D. Eu falei que todas estavam corretas, mas eu coloquei corretamente aqui o gabarito. Gabarito letra D. Viu? Apenas a 2 e a 6 vão estar erradas. Vão forçar a barra demais. O resto, garanto, agora está correto. Então, ensina os pacientes a identificar, etc. Use uma variedade de técnicas, correto. Questão de número 26. Prova branca, TRF, Consulplan, 2017. Na perspectiva de Freud, a personalidade humana, etc, etc. E aí vai ser pedido para você marcar VOF. E nós estudamos bastante isso. A Consulplan gosta dessa perspectiva de prova VOF. É bem estranho, mas enfim. ID contém um reservatório de energia psíquica inconsciente. Que, de acordo com Freud, luta para satisfazer impulsos sexuais e agressivos básicos. Correto até aqui. O ID opera com base no princípio do? Prazer, tá certo? Também exigindo gratificação imediata. Ego é a parte executiva e consciente da personalidade. Tranquilo. Que, de acordo com Freud, serve de mediador entre as exigências do ID, do super-ego da realidade. Tranquilo. O ego opera com base no princípio da realidade. E aqui eu fiquei com medo deles errarem. Mas tá certo. Satisfazendo o desejo do ID de maneira a obter o prazer. De maneira realista, em vez de dor. Tranquilo. O super-ego é a parte da personalidade que, de acordo com Freud, representa ideais internalizados e fornece padrões para julgamento, consciência e futuras aspirações. Questão bonita também. Muito correta. Como as demandas do super-ego quase sempre são opostas às do ID, o ego luta para reconciliar os dois. É o executivo da personalidade. Tranquilo. Mediando as demandas impulsivas do ID, as demandas restritivas do super-ego e as demandas da vida real do mundo exterior. Maravilha também, Gabriel. Letra A. A letra mais bonita do alfabeto. Questão de número 26. Questão de número... Vamos pra próxima. Questão 27. Nos últimos dois anos, Tom, eletricista, tem sido incomodado por tontura, suor na palma das mãos, palpitações e sons de campainha nos ouvidos. Professor, som de campainha no ouvido ficou estranho. Não, isso aqui é coerente com o diagnóstico. Ele se sente apreensivo e às vezes se vê tremendo, com razoável êxito, esconde os sintomas da família e dos colegas. Essa parte aqui de conseguir esconder os sintomas da família com êxito é só pra despistar, viu? No entanto, se permite pouco contato social e eventualmente precisa deixar o trabalho. O médico da família, o neurologista e o neurologista não conseguem encontrar um problema físico. Tom tem o quê? Pô, ele tem um transtorno fóbico. Tem um transtorno fóbico. Será que ele tem uma fobia social? Ficaria a dúvida aqui, na verdade. Poxa, a gente tá imaginando que o cara tem uma crise na frente dos outros, assim. O cara tem algum tipo de aversão com relação ao aspecto social. Aqui não tá falando isso. Não tá falando que ele tenha o medo quando está na frente de pessoas. Então, cuidado. Apesar de ser tímido, tem um quê aqui da questão que acaba despistando. Não seria letra A. Não seria letra B. B, transtorno obsessivo compulsivo. Não seria letra D. Transtorno de estresse pós-traumático. O gabarito que eu coloco como provisório. Letra C, transtorno de ansiedade generalizada. Não falou da situação. O que atrapalharia um pouco a interpretação perfeita, perfeita, mas é com suplão. Então, damos essa colher de chá, é que ele consegue esconder bem esses sintomas. Mas, tudo bem. A menos errada, e eu ensinei isso pra vocês, acaba sendo a letra C de casa. Vamos lá? Questão 28. Vamos lá, então. As ferramentas de avaliação da personalidade são úteis para os estudiosos da personalidade ou terapeutas. Essas ferramentas diferem porque são adaptadas a teorias específicas. Acerca de como os clínicos da tradição freudiana tentam avaliar as características da personalidade, analisam afirmativas a seguir. Vamos ver. A primeira exigência seria ter uma espécie de entrada, de estrada, perdão, para o inconsciente, correto é aqui, para identificar reminiscências de experiências da primeira infância. É a visão aqui do determinismo psíquico e da psicodinâmica, claro. Ao que vai além da superfície revela conflitos e impulsos ocultos, tranquilo? Pois Freud acreditava que a associação e a interpretação dos sonhos poderiam revelar o inconsciente. Justo. Os psicanalistas descartam as ferramentas de avaliação objetivas, tais como questionários, do tipo concordo-discordo, ou falso verdadeiro, pois consideram que elas meramente tocam a superfície do consciente. Primeira assertiva correta, maravilha. Segunda. Os testes projetivos visam fornecer esse raio-x psicológico ao apresentar um estímulo ambíguo e depois solicitar aos participantes que o descrevam ou que contêm uma história sobre ele. Murray introduziu o TAT, teste de percepção temática, no qual as pessoas viam quadros com figuras ambíguas, olha isso, nós vimos em aula, e depois desconstruíam histórias sobre elas. Um uso da narração de histórias tem sido avaliar a motivação de realização. Ao observar um jovem devaneio, aqueles que imaginam o que ele está fantasiando sobre uma realização, é visto como projetando seus próprios objetivos. Esse é o fundamento do teste projetivo. O sujeito projeta a partir de estímulos ambíguos, a dois está correta. Também, três, o teste mais usado e mais conhecido é o teste rochado, dentro desse contexto projetivo, perdão, dentro desse texto da avaliação da personalidade pelos psicanalistas. Visão ortodoxa, em que as pessoas descrevem o que vem em uma série de pranchas com borrão extinta, embora com posições conflitantes, a sociedade de avaliação de personalidade recomenda o uso responsável do teste e uma resposta às críticas de resultados e interpretações. Foi desenvolvida uma ferramenta de codificação e interpretação assistida por computadores e baseada em pesquisas que almejam melhorar a concordância entre avaliadores e aumentar a validade de teste. Realmente existe esse programinha, essa forma de corrigir aqui. Não estudamos no nosso curso, mas também não foi relevante ou vital. Aqui o que você precisa saber é que há uma padronização. Concentronização. O sistema Exner aqui de correção vai fazer isso tranquilamente. A três está correta. É feito o inventário de interesse. Gente, não tem nada a ver com psicanálise, isso facilita muito a nossa vida. V, 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 F. Então apenas A, 1, 2 e 3 estão corretos. Cabarito letra B de bola. Questão número 28. Questão 29. Respeite como os humanistas avaliaram o sentido self, verdadeiro ou falso. Primeira, os psicólogos humanistas nunca investigaram a personalidade. Eu paro por aqui. Eles investigaram? Sim. Segunda, um questionário inspirado em Rogers pedia que as pessoas se descrevessem como realmente eram e como gostariam de ser. Eu nunca ouvi falar desse teste. E aí eu já fico assim com o pé atrás. Faz sentido? Faz. Eles não gostam de utilizar? Mais ou menos não gostam. Mas eu coloco um ponto de interrogação. Foi justamente isso que eu fiz que me ajudou na resposta da questão. Três, quando o self ideal e o self real são muito parecidos, o autoconceito é negativo. Gente, nós estamos falando aqui da congruência. O autoconceito é outra coisa. A congruência que vai ter relação entre essa paridade do self real e o self ideal. Maravilha? FV. F até então. Vamos continuar então aqui com a nossa leitura. Dá uma olhada aí. Quando avaliava o crescimento pessoal de seus pacientes durante terapia, Rogers procurava classificações suscetivamente mais próximas entre o self real e o self ideal. Não sei de onde eles tiraram isso. Nós trabalhamos com o Rogers no nosso curso. Não sei de onde é que eles tiraram isso. Mas faz sentido. Tem consistência interna. Então tem uma grande chance de estar correta. E última. Lembrando, a segunda assertiva eu colocaria um ponto de interrogação. A quarta eu colocaria provavelmente como sendo verdadeira. A última. Alguns psicólogos humanistas acreditavam que qualquer avaliação padronizada de personalidade, até um questionário, é despersonalizante. Em vez de força, a pessoa, deveria ser forçar, na verdade, em vez de forçar a pessoa a responder as categorias restríticas, esses psicólogos consideram que entrevistas e conversas íntimas possibilitam uma compreensão melhor de experiências únicas de cada pessoa. Eu já ficaria com o pezinho atrás por conta do erro de português aqui. Em vez de forçar, não apareceu, faltou o R, mas tudo bem. Eu ficaria com o pé atrás. Mas eu encontro consistência interna. Então, a menos errada ainda é a letra C. E aí, claro, eu não sou um professor que gosta apenas de falar do sentido da questão de como interpretar, apesar disso, garantir praticamente metade dessa prova. Eu fui atrás e eu encontrei essa questão no site Passei Direto. Dá uma olhada lá. Apostila de Psicologia Jurídica, Eliana Pimenta. Não foi só essa questão que saiu de lá. Vamos ter outra daqui a pouco. Não sei de qual livro que eles tiraram, mas foi uma apostila que utilizaram em algum curso por aí. Então, o examinador estava com uma preguiça medonha. Questão 29, gabarito letra C. de casa. E aí, vocês encontram copiado e colado de lá. Tem como estudar copiado e colado do Passei Direto de sempre? Não tem, não tem, meus queridos. O que importa é conseguir construir, conseguir interpretar, marcou o certo, certo, porque tem consistência interna. Corre para o abraço. Questão 30, a última, para terminarmos esse primeiro vídeo. Ao avaliar a perspectiva humanista, podemos afirmar que ela influenciou a psicologia como? Primeiro, ao que se diz a respeito de Freud, também pode ser dito dos humanistas, ou seja, seu impacto tem sido generalizado. As ideias de Maslow e Rogers influenciaram o aconselhamento, verdade, a educação e a criação das crianças e a administração. Tranquilo? Primeira, corretíssima. Segunda, para Mayres, em seu livro, na página 431, quando fala em Mayres, eu só lembro do livro mais famoso dele, Psicologia Social. Não conheço mais nenhum. A perspectiva humanista também influenciou, às vezes, de modo não intencional, muito da psicologia popular de hoje. Tudo bem, eu não sei se está certo ou está errado, mas faz sentido. Um alto conceito positivo é a chave para a felicidade e o sucesso? A aceitação e a empatia ajudam a nutrir sentimentos positivos sobre si mesmo? As pessoas são basicamente boas e capazes de se afeiçoar? Muitas pessoas respondem sim, sim, sim. Respondendo a uma pesquisa de opinião do Instituto Gallup e da Newsweek, em 92, nove em cada dez americanos classificaram sua autoestima como um fator muito importante para motivar uma pessoa a trabalhar com afinco e a ser bem-sucedida. A mensagem da Psicologia Humanista foi então ouvida. Meus queridos e minhas queridas, é o seguinte, essa citação da página 431 não é do livro do Mayres, pelo menos não da página 431. Talvez eles tenham uma versão bem mais antiga, não sei. Mas, independente disso, eu pergunto para vocês, tem consistência interna essa questão? Essa assertiva tem alguma pegadinha, alguma coisa que a torne inverossímil? Não. Então, nós vamos considerá-la correta. Maravilha? Também está correta. Tem consistência interna, gabarito provisório, letra A. E assim nós terminamos essa primeira parte de correção de questões. Vimos dez questões bem rápidas, bem simples, bem fáceis. Estamos vendo a linha de pensamento da Banca Consul. Quando daqui a pouco a gente volta, um abraço. Não sai daí. Tchau, tchau.